A Inspire nasceu primeiro para atender grandes empresas com alguns serviços específicos, algumas atividades que as grandes não conseguem fazer interno e precisam dedicar um profissional específico. Daí desse ponto a gente começou a enxergar que existia uma grande demanda nesse mercado, e criamos linhas de serviço exclusivas para as pequenas e médias. Sites, redes sociais, ela existir digitalmente, que é o caminho que o mercado está seguindo hoje. Nessas duas frentes nós trouxemos uma série de parceiros com ferramentas, com soluções do dia a dia, e diante de todo esse leque de opções de serviço, a gente precisava também de apoio aos nossos serviços. Foi onde a gente encontrou a Hero. De lá para cá a gente tem visto um ganho bem interessante. A gente tem ganhado mais atividade nos últimos tempos, tem conversado bastante, a minha equipe com a equipe da Hero tem se aproximado cada vez mais. E no meu ponto de vista esse é o segredo do sucesso, né? Em qualquer situação, em qualquer segmento, a gente conversar, a gente se comunicar, a gente se entender. Porque por mais que temos automações hoje em dia, temos plataformas e tudo isso, lidamos com seres humanos. Na Hero são pessoas, na Inspire são pessoas, e essas pessoas todas precisam se entender. E o melhor caminho é pela comunicação. A Hero é bem aberta nesse sentido de entender quais são os problemas e como solucioná-los. Do ponto de vista financeiro, a solução da Companhia Hero tem um valor bastante adequado, né? Eu também, como pequeno e médio, preciso saber onde eu vou canalizar meu investimento, onde eu vou... Faz sentido para mim conseguir até, em alguns casos, ter uma redução de custos nesse sentido, né? Mas também otimizar o meu investimento. Para mim foi bem importante canalizar esse investimento dessa forma que eu vi um retorno interessante.